Fala aí galera beleza aqui é o Felipe com mais um vídeo de skybox aqui no canal e é o seguinte esse vídeo é um feedback bom eu faço live stream de skybox toda semana então bora lá vou ingreir uma parte daqui e 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 Ainda! Ainda! O cara ainda fica usando o hack Isso é que é hack E o Krozenka morreu também são e não quero é um bom feedback, eu faço LifeSquint SkyWars toda semana Eu vou te dar um pouco, eu vou te dar um pouco Maguei mais sim Pelo menos gosto que o Scrum em essa partida Maguei mais sim Maguei mais sim Maguei mais sim Eu vou ser noob, e aí quer três skills pra mim. Eu vou ser noob. Errou. Ganhei cinco kills, galera. Cc pra mim. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui, galera. Se buscaram, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal. Eu ia falar que esse seu hack. Mas que esse seu like. Lembrando, se você tiver um bom feedback, é life switch, skybox, pouca semana. Falou. Eu ia falar que esse seu like. Eu ia falar que esse seu like.